Fala galera e aí tudo bem com vocês um vídeozinho rápido aqui sobre as dicas operacionais aqui tá é relacionado à linha que a gente tinha traçado mais cedo aí quem assistiu o vídeo anterior e viu que a gente traçou as linhas tá e aí a dica de hoje é sobre pivô tá vamos fazer uma observação aqui dessa linha que tinha traçado tá sobre esse fundo tá e observe que o mercado veio fazendo um movimento aqui ó ele fez essa pernada até chegar a nesse fundo né testando esse fundo tá e aqui ele vem a romper com muita força aqui tá você colocar o grau o volume você vai ver que teve um volume bem expressivo né que que é que acontece o mercado ele isso que era um suporte tá e virou uma resistência nesse momento aqui tá ele fez o rompimento foi lá e sobre regiões olha a região que foi buscar aqui ó deixa eu pegar traçar uma linha aqui pegar essa linha aqui mesmo ó olha esse fundo aqui olha a região que ele foi pegar tá vendo se ajustar ela bastante que tá vendo segurou nessa região né que é o que a essa região que era um suporte aqui atrás tá então quando você tiver operando você diminui o zoom né olha para trás e veja o que está acontecendo tá que o mercado fez aqui ele fez um pivô tá vendo um pivô de alta aí sony mas como que eu pegaria essa operação tem várias formas você pegar essa operação você pode pegar quando ele nesse nesse gatilho aqui tá que a gente você pode observar que a gente tem uma linha de tendência tá na hora que ele forma esse gatilho nessa região de suporte aqui tá qual que é o gatilho é esses dois quem dos aqui ó tá que são martelo invertido tá formou o primeiro negativo depois outro positivo você compra no rompimento dele tá você pode comprar aqui no rompimento dele o stop técnico aqui no fundo tá e aí você pega o pivô ali bem na no fundo do pivô ali né você vai pegar uma margem de conta boa então qual que é o alvo o alvo você pode pegar o próximo suporte que seria esse aqui posso uma resistência perdão seria esse aqui né essa resistência aqui ou você pode até desfazer de alguns contratos aqui né e levar até essa ltb que tá traçada aqui embaixo tá então bom pessoal essa é a dica que eu passar para vocês hoje técnica de pivô aí né é juntando com regiões e quem do gatilho tá bom espero que você goste já deixa o like aí né compartilha esse vídeo se você não inscrito inscreva nosso canal tá bom e até a próxima é mais